Salve galera, aqui quem fala com vocês é o Fui. Galera, sejam bem-vindos novamente a Planet Crafter versão 1.0, episódio número 24 aqui dessa versão final. Estamos atingindo aí logo mais a era dos mamíferos. Estamos atualmente com 1.250.000 pontos de terraformação. Aquele muito obrigado a todos vocês aí que estão assistindo, que estão interagindo de alguma forma aqui com a série, ao pessoal novo que tem chegado e se inscrito no canal. Sejam todos muito bem-vindos. Galera, estou ansioso demais por isso aqui. Eu basicamente terminei o episódio passado, o 23º, já começando o 24º aqui. E para você que chegou nesse episódio aqui agora, caiu nesse vídeo aqui por acaso, como sempre eu vou deixar o primeiro link na descrição e também no vídeo de tela final a a playlist completa com todos os episódios anteriores a esse, para vocês poderem acompanhar todo o processo, o progresso aqui de terraformação, tudo que a gente fez nesse planeta que atualmente se encontra totalmente transformado. Recebemos abrigo de animais e consegui mais uma conquista ali, Evolution, e recebemos ainda o alimentador de animais. Caras, agora o negócio vai começar a mudar porque agora chegamos na fase que a gente vai lidar com os animais, isso aqui é totalmente novidade para mim. Bom, já faz uns dois episódios que é tudo novo para mim. Vamos lá, gente, vamos dar sequência aqui porque eu quero lidar com essas coisas de animais já hoje. Deixa eu ver como é que está a energia. Eu tenho 20, 30 mil ainda disponível, está mais do que suficiente. Mas a gente pode ver que liberamos tudo. Criar, só falta criar esses dois que foram liberados agora e essa plataforma de extração que vai ser usada para a gente terminar o jogo só com 5 trilhões de pontos. Aqui na parte de biomassa também estão, está tudo desbloqueado e aparentemente tudo feito. Talvez eu lance mais alguns espalhadores, alguns foguetes espalhadores de animais, mas como esses caras aqui vão nos dar bastante porcentagem de de animal. Acho que são mil que eu tinha visto em algum lugar. É, exatamente. O DNA da criatura vai dar um multiplicador de animais de mil. Então acho que a nossa ideia é começar a criar esses caras aqui, abrigo e também o alimentador. Então eu quero tentar lidar com isso aqui e ver como é que funciona. Eu vou precisar de garrafa de água, duas, duas, duas placas de circuito, duas sedas, pepita bioplástica. Eu vou separar esses recursos rapidinho aqui para a gente criar alguns porque não é muito difícil, né? Então vamos agilizar isso aqui já também. Bom, recursos reunidos aqui. Eu consegui os recursos agora para fazer dois conjuntinhos de cada. A minha pergunta que eu não... Ah, eu sabia que não ia funcionar aqui em cima, então acho que eu devo fazer um... uma espécie de algum tipo de cercadinho lá para baixo e começar a colocar eles mais para baixo aqui. Não vai ter condições. Tudo bem. Não tem problema. Só que eu acho que esse espaço reto aqui, ó... Quer dizer, tão reto não tá, mas eu acho que seria um espaço legal para ter os bichinhos aqui, caras. Não sei como é que vai funcionar. Eu não sei ainda se eu vou fazer um cercadinho para eles ou não, ou se eu faço alguma coisa aqui na frente. Eu acho que essa parte aqui da frente tá boa. Talvez eu coloque uma árvore aqui em algum momento, mas eu acho que essa parte da frente tá boa. Eu vou fazer esses animais aqui nesse canto aqui. Vou fazer um espaço reservado para os animais. Mais aqui no canto. Vamos ver como é que isso aqui vai funcionar. Ele tem que estar no lugar retinho ainda, por sinal. Eu ia ver se eu não achava um local mais adequado para esse local, para a gente criar vários aqui. Quem sabe até futuramente a gente colocar um otimizador ali, né? É, eu acho que o único local aqui perto da base vai ser aquele mesmo. Se bem que... Como é que tá isso aqui? Tem que estar pegando os multiplicadores. Eu teria que trocar todos os multiplicadores agora. Tudo bem, eu vou acabar colocando ali mesmo, vai. Nesse canto aqui a gente começa a espalhar alguma coisa. Colocar uma aqui. Como é que isso aqui funciona, mano? Ok, conseguimos mais uma conquista. Construir um Animal Shatter. Ah, isso aqui ele tá me gerando planta, inseto e pressão e calor também. E aqui... Ah, aqui a gente consegue colocar o abrigo. Ah, vários ainda. Ok. Vários vai aqui dentro. Eu pensei que era um por abrigo. Tá certo, então. Eu preciso criar ainda esse alimentador. É isso? Aqui tem algum problema deixar aqui assim? Qualquer tipo de comida posso colocar aqui? Os animais podem comer alimentos colocados no comedor, tá? Se estiver com fome, eles não darão característica, não vão crescer. Podem comer a mesma coisa que você pode comer. Ok. Então, vamos colocar aqui dentro. Pra ele trazer um pouquinho de comida de alta qualidade, que eu consigo fazer bastante. Vamos alimentar eles com isso aqui agora. Certo? Certo. Eu já consigo criar mais um. Eu não sei se vai precisar de comida pra cada um deles, mas se eu fizer assim, eu acho que vai ficar legal também. Como eu disse, a gente pode talvez depois fazer um cercadinho com aquela cerca de silício. Acho que fica bom também. É, eu também tô tão ansioso quanto o Kay não viu ainda pra gente colocar o animal, esse bichinho aqui lá dentro. Mas eu não vou fazer isso ainda, porque eu já quero colocar vários. A gente já vai tentar criar vários agora. Hoje o dia vai ser isso, gente. Se der tempo, a gente sai explorar um pouquinho ainda esse... Um pouco desse mapa. Já tá tirando daqui, né? Daqui a pouco não tem mais nada aqui. Tem que fazer mais. Eu posso até pensar em fazer, porque eu devo ter os recursos aqui. Deixa fabricando. De qualquer forma, tá saindo daqui os materiais. Então tá ótimo. Tá, qual que era a minha ideia, gente? Eu quero criar mais alguns desses... Mais alguns animais, na verdade. E eu vou começar lidando com... Vou tirar tudo isso aqui fora. Vou transformar tudo isso aqui agora em... Vou extrair essas características genéticas dessas coisas aqui pra gente criar os animais. Isso aqui tudo a gente vai precisar. Aí, ó. Tem vários. Tem a... Quartzo. Isso aqui vai dar bioluminescência também. Tem uns que vai dar tamanho. Tem várias... Tem várias características, né? Que a gente vai poder... Eu nem sei se eu ia usar essas larvas comuns tudo aqui pra isso. Mas tudo bem. Vou acabar extraindo agora. Eu acho que se eu tinha deixado ali... Eu já tinha notado que eu ia usar. Eu não sei se eu vou conseguir colocar tudo, na verdade. Uma, duas, três, quatro, cinco. Tem mais duas. É, não vai caber tudo, eu acho. A planta. As plantas também a gente vai transformar. Isso aqui, por exemplo, é voltado a tamanho. Esse aqui é a cor de pele, por exemplo. Tem espaço pra mais algumas. Tem umas aqui que é voltada pra... Ah, tem várias. Tem vários tipos. Tem outras que a gente vai encontrar em loots aleatórios pelo mapa também, né? Ok. Ok, temos todas aqui. Agora a gente vai tentar lidar com a formação de alguns animais, de algumas criaturas. Eu não sei como é que eu vou fazer isso aqui, mas... Deixa eu tentar isso aqui, ó. Espécie, espécie. Então vamos lá. Vamos começar com uma espécie. Eu tenho... Eu vou fazer uma espécie com essa cor aqui, meio verde. Junto com... Tem que ser cor B, né? Vou fazer dois verde. Cor de pele padrão. Coloca cinza. Coloca um desse. Vou colocar o com que eu tenho agora, tá, gente? Eu não tô muito lidando com isso. Vamos ver o que vai sair depois lá na frente. Tá, vamos fazer mais uma. Vou tentar criar uma completa. Espécie 1. Cor A. Cor B. Eu não sei se eu vou ter uma completa de fato pra fazer. Tamanho, tamanho. É. Vai faltar algumas... O padrão de pele e a variante que eu acho que são coisas que eu não consegui fazer extraindo... Extraindo os genes das larvas, das ovos, enfim. Ok. Tem mais um aqui. Fazer mais um com... Com duas. Um só assim. Normal. Vamos ver o que vai vir aqui. Vamos fazer um de uma outra espécie. Uma cor... Duas cores iguais aqui. Eu acho que tá bom. Ou ainda vou ter cinco. Vamos colocar um tamanho e uma... Esse só tá bom nesse aqui. Tá, vamos fazer mais uma espécie. Eu não sei... Realmente eu não sei o que vai aparecer, tá? Eu realmente não sei o que vai aparecer. De bicho. Aí. Tá, mais uma espécie. Eu não sei se eu vou conseguir fazer todas também, porque eu não tenho mais cor A. É. Eu não tenho mais nada que seja de cor A. Eu tô com sede. Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Deixei alguma coisa aqui. Consegui quantos? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Deixa eu ver se eu só não tomo uma água. Deixa eu ver se eu não extraio alguma coisa aqui com cor A. Hum. Acho que isso aqui não vai dar. Vou ter que juntar os recursos pra extrair isso aqui ainda. É, deu cor B na real. Deixa eu ver se eu não tenho nada de diferente aqui que eu posso extrair. A Aileira, eu acho que não dá, gente. A Aileira não dá. Tudo bem. Vou ter que lidar com borboletas ainda em essas coisas. Enfim. Pelo menos três em cada a gente já consegue colocar. Isso aqui já dá um... Mil... Seis mil por cento de multiplicador ali, tá? Tá ótimo. Tá ótimo. Vamos ver esses bichinhos aqui como é que vai ficar isso aqui. Eu poderia... Ah, eu vou fazer até diferente, eu acho. Mas, peraí. Eu acho que eu já tinha separado os recursos pra isso. Top. Top, é isso que eu quero. E aqui também vai vir um... Vai ter que começar a fazer comida, né? Outro tipo de comida, né? Tá, vamos colocar aqui um desse. Aí, ó. Aí, ó. Ó o tipo de criatura exótica que nós criamos aí, ó. Ai, que da hora. Da hora demais aqui, mano. Não é barulho que faz, mano. Tá cagando. Dá pra acariciar, velho. Ah! Quando a gente acaricia, a gente ganha um traço genético da espécie. É isso mesmo? Ele tá com 98 de fome. Ele vai crescendo, na verdade, ó. Eu pensei que ia dar uma bioluminescência alguma... Sei lá, ele ser meio brilhante, assim. Interessante, velho. Tá indo aonde, bichinho? Eu vou fazer uma cerca, cara. Eu acho que se eu fizer uma cerca aqui vai ficar legal. Vocês não acham, velho? Mano, eu vou pegar... É com silício, né? É com silício. Cara, eu acho que eu vou fazer uma cerca dessa, velho. Na real. Mas, sabe, esses bichinhos... Tudo bem, eles devem se manter sozinhos, sem maiores problemas. Opa! Sem maiores problemas. Mas... Acho que vai ficar bonitinho ali. Eu não sei se eu vou ter silício que chega. Pega um pouco aqui. Meu foguetinho tá ali? Não, meu foguetinho já tá levando... Mais alguma coisa pra vender. Daqui a pouco ele tá aí fazendo mais alguma grana pra nós também. Se eu conseguisse... Ah, peraí. Vou tentar... Não é pra jogar fora. Não é pra jogar fora, mano. Eu vou tentar fazer um negócio aqui... Diferente. Calma aí. Não sei se vai dar certo. Quero tentar fazer uma fundação um pouquinho baixinha. Só um pouquinho mesmo. Pra gente conseguir alinhar a cerca. Não sei se eu tenho algum ferro. Aqui tem. Já tá escurecendo mais um dia, né? Queria fazer alguma coisa que ficasse... Tipo, aqui nessa altura. Tá, aqui eu posso fechar um pouquinho. Posso ir fechando aqui pra trás, na real. Não sei se vai dar certo, tá, gente? Só tô fazendo uns... Uns testes aqui. Bom, depois eu tiro fora de novo. Não tem problema. Ai, aqui eu deixaria o espacinho pra eles. Acho que eles não fogem, né? Cadê a espéciezinha? Tá aqui, ó. Ó, toda hora que a gente acaricia... A gente consegue um trocinho genético de graça, mano. Da hora. Top demais. Bom, deixa eu pegar mais algumas coisas... Só pra fechar esse pedaço ali. Enquanto isso, já vai clarear também. Ah, tá escurão, né, mano? Esse planeta tá... Tá da hora demais, demais, demais. Vou pegar mais um pouco de ferro. Ferro é o que não falta. Ah, chocolate eu acho que não dá pra comer, né? Não, chocolate não dá pra comer. Só vai dar pra fazer aqueles cookies ou bolo. Enfim, eu acho que são essas coisas que depois eu vou ter que pensar em fazer também. Propósito, deixa eu comer. Nem sei se teria necessidade real de colocar o... De colocar a cerca, mas tudo bem. Vai dar altura. A qual é? Só por causa da larva? Ah, meu bichinho. Sai daí, meu bichinho. Não fica aí no meio, não. Top. O que que tem aqui nesse meio? Ah, tem uma pedra ainda. Tudo bem. Aqui eu posso fechar. Ó, todo esse espaço aqui a gente pode fechar, circular ele e usar essa parte aqui pros animais. Acho que vai ficar bom, gente. Acho que vai ficar bom. Não tinha mais silício. Não tinha mais silício. Poderia saber se ele sai ou não. Vamos fazer um teste. Eles vão sair por baixo? Pode ser, ó. Tem lugares que estão vulneráveis a passar aqui, por exemplo. Mas não sei. Vamos ver. Só esteticamente pra ficar bonitinho também. Vamos colocar mais pra dentro aqui. Sei lá. Posso um. Posso inventar algumas coisas aqui ainda. Pô, esse aqui não era pra ficar aqui, mano. Pô, mano, tá errado, velho. Agora eu acho que vai dar um up legal nos pontos ali de terraformação. Esse aqui não tá encaixando ali onde eu quero, irmão. Aí. Tem uns que realmente... Tá difícil, mano. Aí, ó. Veio mais uns tokens de volta. Mais 625. Deixa eu só pegar mais uns silício ali. Pra gente colocar ali ainda. Colocar mais o restante daqueles DNAs de animal ali. E vamos ter que continuar... Vou continuar dando uma explorada hoje, eu acho. É muito provável que eu tente encontrar mais essas duas chaves. Tenho bastante coisa ali. Eu precisava de... Cor A. Eu não tenho nada de cor A, mas... Podia ter ficado um pouquinho mais fechado isso ali, mas tudo bem. A parte de baixo, principalmente. Aí, ó. Maravilha. Pelo menos a parte de... Da cerca, essa partezinha aqui, tá feita. Eu não sei. Eu posso depois, talvez, mudar essas casinhas e deixar ali atrás, ó. Acho que até seria melhor. Tá com comida, né? Se ficar nesse cantinho aqui, acho que ficaria quase mais... Deixar uma aqui, assim, de ladinho, ó. Cada uma com a sua respectiva comida. Onde eles possam se alimentar. Vamos colocar mais um aqui dentro. Vamos colocar um... Sei lá, vamos colocar um outro, né? Vamos ver o que que vem aqui. Olha aí, ó. Olha que bicho esquisito, mano. Além do... Eles não me dão só traço genético, ó. Eles de espécies. Eles me dão de tamanho, me dão de variante. Que veio um aqui antes. Bichinho doido, mano. Esses bichinhos vão fugir aqui, na real. Mas eles voltam, né? Eles voltam. Ok. Bom, você deve estar por aqui ainda também, né? O cidadãozinho. Aí, ó. Toda hora é um traço genético que a gente consegue. Deles. Tá. Eu vou fazer mais o seguinte. Eu vou colocar mais uma aqui ainda. Eu já tinha reunido recursos pra fazer várias. Fazer um espacinho voltado pros bichitos aqui. Ah, falta pegar isso aqui ainda. Quanto que eu tô? Eu tenho ainda quatro. Uma, duas, três, quatro. Tá, pode ser. Vou colocar mais um aqui. Vamos ver o que que vem. Aí, ó. Isso aqui é o outro... Parece uma espécie igual àquele ali, só que menor. Bicho estranho, mano. Ah, deixa eu fazer o seguinte. Deixa eu pegar mais algumas... Mais alguns recursos que eu já deixei ali em cima guardados. Pra criar mais um alimentador. Acho que eu já tenho aqui alguma coisa guardada. Hum, aqui, ó. Não sei se vai dar tudo. Eu vou fazer mais dois. Aí, fechou. Acho que eu consigo fazer mais um. Tá, fechou. Dá pra fazer mais um de cada. Tem comida aí, né, mano? Daqui a pouco tem que... Daqui a pouco tem que sair e farmar a coisa, se duvidar. Que é capaz de eu virar a posição dele, mas... Depois. Tá, eu ia fazer o negócio de comida ainda. É capaz ainda de se eu colocar depois um... Quando eu tiver... Um... Multiplicador aqui. Um otimizador bem no meio. Pegar todos eles que estão ao redor. Vai saber. Vamos colocar você aqui. Vamos colocar um... Um novo bichito aqui dentro. Veio o quê? Aí veio mais um daquela outra espécie ali com... Com esse rabo. Só que esse é mais roxo, né? Meu irmãozinho. Olha. Uns barulhos esquisitos, ué. Ok. O tamanho 1 eu acho que é o tamanho menor, então. Certo? Esse aqui que era aquele outro diferenciado. Que foi o maior... O primeiro que a gente fez. Eu não sei onde é que ele tá. Tá aqui, ó. Ele tem um tamanho 3. Então esse aqui é o maior tamanho. Eu acho que são 3 tamanhos diferentes. Esse aqui é o maior. Eu acho. Mas são os primeiros mamíferos, gente. Tá aí, gente. Os primeiros mamíferos. Eu vou colocar mais um aqui. Bom, vocês não deixaram colocar em cima aqui. É sacanagem, né? Vamos colocar mais um aqui. Um alimentadorzinho. Vamos ver como é que vai ser esse negócio de comida também, né? Aqui a gente coloca ainda mais um. Vamos ver o que vai... Tá. É daquela mesma espécie, só que de outra cor. Nós temos, na verdade, duas espécies, né? E agora? Espécie 2. Espécie 1. Não, três espécies. Tá certo. Um é o com rabo comprido. Ó, espécie 2. Eu nem sei onde é que foi os bichinhos. Porque tem alguns que são tão pequenos que não dá nem pra ver onde é que eles estão. Esse aqui é a espécie 2. É o mesmo tamanho daquele outro pequeno lá. Você é a espécie 1, certo? Vocês dois devem ser o quê? Espécie 1. E espécie 1 também. Ah, deve ter uma terceira espécie, então, né? Eu acho que eu não consegui fazer. Aí. Esse aqui veio todo diferenciado com umas patas verdes e a carcaça meio azulada. Da hora. Bom, eu vou fazer o seguinte, minha gente. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou... Ver se eu não faço mais algumas... Na verdade, eu poderia dar uma explorada, na verdade, né? Vou dar um confere aqui nos meus níveis. Eu já estou com 2% de uma próxima etapa, que seria o processo finalizado, o processo completo de terraformação. Eu imagino que isso aqui seja uma infinita. Eu não sei se vai chegar a 100% se vai passar disso aqui. Mas os 5 trilhões são o próximo ponto nosso, aquilo que a gente precisa desbloquear. Não tem mais o que desbloquear além dessa plataforma de citação e encontrar as chaves que estão nos faltando, né? Então, a gente pode ter... A gente vai ter a opção de acelerar esse processo se a gente quiser, soltando foguete, mais animais e por aí vai. Ou deixar as coisas andando conforme estão e continuar explorando. Mas lembrando que a gente está jogando no modo hardcore, né? Então, o avanço nos níveis de terraformação é reduzido pela metade. Então, é um processo bem mais demorado do que se a gente estivesse jogando normal. A gente poderia estar explorando o portal também, atrás de algumas coisas. Mas, com esses bichinhos prontos, cara, eu vou fazer o seguinte. Eu vou guardar um pouco dessas coisas aqui. Eu vou dar uma explorada em outras áreas. Agora que a gente tem bichinho, está ótimo. Deixa eu ver onde é que eu vou guardar isso aqui. Bom, deixa eu guardar aqui o silício. Já deixa eu pegar os itens para fazer um teleporte que eu tinha guardado, eu acho, na verdade. É o Osmio. A varinha obsidiana, fechou. E o Zé. Vou acabar guardando esses... Sei lá, mano. Eu tenho coisa em tudo que é lugar um pouco aqui. Eu vou deixar aqui esses braços, porque são referentes a animais que a gente vai fazer ainda, né? Em algum momento, de novo. Ok, vamos pegar uma comidinha. Vou acabar levando oxigênio só para... Vai que a gente encontra alguma coisa para mergulhar. Passar daqui nos animais para a gente dar uma olhada. Porque isso aqui é coisa totalmente nova e realmente, ó. Já estamos com 1 trilhão e 340. Então, eu acho que se a gente criar mais alguns desses aqui dentro... Toda hora que eu passo a mão em vocês, vem traço genético. Esse veio de tamanho. Vou saber, cadê você, bichinho? Onde é que você foi parar, meu queridinho? Aqui, ó. Esse aqui veio de bioluminescência. É, eu tenho que colocar comida para vocês aqui, mano. É isso que eu vou fazer agora antes de sair de casa. Vou pegar uns pacotes ali. Não sei se os drones vão trazer alguma coisa lá de cima. Mesmo porque aquela também está setada para receber as comidas, né? Então, faz eu espalhar alguma coisa lá por baixo. Por enquanto. Dá para sempre fazer mais. Espero que seja uma comida boa essa aqui para vocês, bichinho. Vou colocar 3 em cada agora e vamos... Vamos deixar isso aqui assim por hora. Para colocar até mais, mano. Eles vão crescendo, cara. Cor de pele padrão. Dá para colocar um monte, véi. Dá para encher esse negócio aqui. Ó, fechou? Ok. Vamos partir, então. Dar uma volta. Eu acho que... A gente explorou aquela parte no episódio passado aqui de trás. A gente encontrou bastante coisa naquele bioma dos arcos lá, daqueles... Daquela parte da cachoeira lá para aqueles lados. Lá no bioma de obsidiana a gente também já encontrou alguma coisa, mas eu acho que... Talvez faltou explorar um pouco mais por lá. Que seria mais para os lados de... Ah, eu acho, né? Mais para os lados de cá, na real. Para cá. Para cá. Não é exatamente onde a gente tem essa nave aqui. Essa região, não sei se eu explorei bem ela. Aqui a gente está... Se bem... Putz, mano. Já não sei mais onde é que eu estava e onde é que eu não estava tudo. Eu vou dar uma volta no portal. Vamos lá, obsidiana, dar um giro por lá. Aqui a gente encontrou umas. Talvez mais para frente, na parte de irídio, mais para lá. A gente não encontra coisas novas. Faltam só mais duas chaves para a gente encontrar, então não deve ser o bicho, né? Vamos ver se a gente não encontra mais loot. Afinal de contas, quanto mais coisas a gente encontrar, melhor. Esses traços genéticos, se começar a aparecer essas coisas para a gente encontrar nos loot. Olha aí, ó. Vem que essa aqui é aquela que eu vou sair. Olha só, velho. Vai morrer, mano. Não lembro de ter passado nesse lugar aqui. Não sei que eu vou cair na... Ah, eu acho que eu vou sair lá nos cogumelos. Será que aqui nos cogumelos não vai ter mais nada de novo para pegar? Ah, já sei onde é que eu vou dar uma explorada. Uma área que a gente faz tempo que não explora. Essa área aqui do bioma... Desse bioma mais escuro aqui, né? Talvez aqui a gente encontre alguma coisa de chave ainda. Vai saber, né? Vocês falaram que tem mais do que 10? Então não pode ser mais tão difícil encontrar mais duas, né? Porque ali não tinha nada. Talvez para o lado de cá, para o lado da base também pode ser. Mas deixa eu dar uma olhada perto dessa nave aqui. Para o lado de cá eu já tinha pego, né? Vou dar mais uma volta para esse lado. É, vou ter que... Vou ter que explorar, gente. Vou ter que explorar. Sem spoiler, na verdade. Porque eu sei que eu vou achar cedo ou tarde isso. Mas eu preciso dar um rolé para explorar isso. Consequentemente, encontrar coisas novas. Vai saber. Deixa eu vir para esse lado de cá. Ver se não mudou alguma coisa. Contrar uma poça d'água aí também seria bom. Passagem ali? Aqui eu acho que não tem mais nada, né? Parte final do deserto já. Manos, eu acho que eu estou num bioma aqui, nessa área do irídio. Que eu nunca tinha visto essa parte mais no canto aqui, ó. Parece... Olha só, manos. Parece uma praia isso aqui, velho. É uma praia, na real, né? Eu nunca tinha vindo para essa área aqui, não, gente. Totalmente novo isso aqui para mim, caras. Olha só, mano. Tem um mar se formando aqui para esses cantos. Da hora demais, velho. Toda hora que a gente anda em algum... Nesse jogo a gente encontra coisa nova, mano. Todo instante. A gente planta vônus. Bom também. Vamos acabar catando tudo agora. Muito bom, muito bom. Eu vou seguir ali para cima. Aquilo lá não é um negócio brilhando? Não, não é, não. Da hora isso aqui, mano. Da hora isso aqui. Não sei. Tem mais uma cachoeira lá na frente, parece. Na verdade, é naquela nave. Na verdade, é naquela nave. Caraca, velho. É sério isso, mano? Isso aqui? Olha. Não, pera. Não pode. Pior que é assim, velho. Essa é aquela navezinha desse bioma verde, que a gente denominou como bioma verde. Mas eu não sabia que ali atrás tinha se formado uma praia gigantesca, um mar gigante. Ah, tá ali, ó. Será que é? Maravilha. Mais uma. Temos nove. Falta só mais uma. Olha isso, velho. Tô de cara, mano. Tô de cara com esse jogo, velho. Da onde que veio tanta água? Se bem que choveu muito, 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 muito. Desde que a gente atingiu a era, a etapa das chuvas e vem as coisas acontecendo e se transformando. Muitas mudanças, cara. Muito da hora. Ah, vamos dar uma chegada a mais pra aqueles cantos de lá? Botava só mais uma, né? Eu acho que pra gente conseguir ativar, a gente vai ter que, de qualquer forma, criar a plataforma de extração. Que é aquela com cinco bilhões. De qualquer forma, a gente vai ter que criar aquilo pra poder sair daqui. Independente de qual forma for. E essa ilhotinha aqui, ó. E essa ilhotinha? Topzera demais, cara. Ilhotinha não tem nada aqui, mano. Mano, temos ilha em Planet Crafter. Ah, coisa chegou de volta ali. Que isso, mano? É só um pedaço de pedra, é assim. Tá, o foguete voltou com mais 625 pontos. Essa área aqui a gente já tava, né? No episódio passado, mas... Dá mais uma explorada nessas... Nesse pedaço de terra. Aqui tem mais um. Fechou. Maravilha. Top. Temos os 10 já. Isso aqui já tá resolvido também. Excelente. Se tem mais, como vocês disseram, top. Eles deram mais alternativas, além dos 10 exatos. Então, pode ser que tenham 12, 14, sei lá. Mas tem mais que 10, com certeza. Então, eles deram mais alternativas, além dos... De ser sempre os 10, né? Somente aqueles 10. Olha o sapinho. Olha o tamanho desse sapo, mano. Que é isso, irmão? Caraca, sapão. Tô de bola. Bom, conseguimos todas as chaves já. O tamanho desses sapos, mano? Chegamos nos mamíferos com quase 1,5 trilhão de pontos de terraformação. Então, acredito que eu deva... Esse lugar aqui ficou muito bonitinho, cara. Olha isso. Não, olha isso, velho. Olha isso, caras. O que que era esse planeta? Há 23 episódios atrás? Olha isso. Parece que tem mais terra pra lá, mas não... Não vou arriscar, né? Um lugar muito bonito foi... Foi... Criado aqui atrás. Cheio de cachoeira, olha só. Se eu soubesse disso do início, fazer uma base aqui, não seria... Seria um lugar ideal pra fazer uma base nesse canto aqui. Cheio dessas cachoeiras, hein? Olha só, mano. Sensacional. Sensacional. Eu tô... Eu fico de cara com isso, porque é... É demais. Bom, vamos fazer o seguinte, gente. Acho que... Ah, aqui tem aquela tela. Será que a gente explorou tudo que a gente podia explorar, né? Eu acho que a gente não tem mais o que fazer agora. Ah, tem sim, na real. Pera aí. Bem que eu não sei se eu vou encontrar agora aquele lugar que eu queria. Mas se existe um lugar que eu acho que eu tinha passado... Em algum momento, a gente poderia mergulhar também nele. Tinha um lago interessante pra gente mergulhar. Mas enfim, a gente procura isso em outra oportunidade também. Eu vou pegar o caminho de casa, que eu acho que por aqui eu consigo voltar também. E o que eu devo fazer, gente... Poderia voltar com o teleporte que tava ali em cima, né? Mas não tem problema. Eu gosto sempre de dar essa andada aqui pra gente ver essas mudadas do negócio aqui. Se bem que aqui eu errei o caminho. Aqui eu vou cair lá embaixo. E, caras, eu acho que eu vou fazer o seguinte. Eu acho que agora eu vou fazer... Basicamente, tudo que a gente fez até agora. Eu devo soltar alguns foguetes de animais. Mas eu devo criar mais algumas espécies de animais. E... Quando for... Quando a gente tiver... Sei lá, eu vou jogar mais ou menos agora até uns... Três trilhões, eu diria. Não sei se tem mais muita coisa que a gente possa fazer, né? Deixa eu ver se não tem mais alguma coisa que eu poderia liberar. Mas eu acho que também não tem mais nada, né? Já não tem mais nada. Tá tudo feito. Agora seria a gente criar mais condições. Criar mais foguetes. Lidar com o mais otimizador. Se bem que no momento eu só tenho de produção. Mas lidar com essas coisas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, dez. Beleza. Isso aqui tá feito também. Essas chaves eu vou conseguir abrir algum mecanismo? Não, peraí. Pera lá, pera lá, pera lá, pera lá. Deixa eu ver se eu me... Se bem que não vai aparecer aqui as mensagens relacionadas às dez chaves, né? Vou ter que ver nos vídeos passados bem certo onde é que era o ponto que eu peguei as dez chaves lá. Porque eu realmente não me lembro. Já fazia alguns episódios. Mas eu consigo achar sem maiores problemas. Bom, já estamos... Isso aqui eu acho que não é mais tão relevante ficar vendo o quanto é que tá isso aqui. Isso aqui também não, porque já estamos, né? Ó, esperar agora o negócio andar, gente. Só esperar o negócio andar. Criar mais coisas, né? Conforme a gente vai tendo os itens, vamos criando coisas. Mas eu poderia comprar algumas coisas dali e começar a lidar mais com base, com essas coisas também, né? Com mais drones, enfim. Ó, me deu um bioluminescente isso aqui, cara. Da hora. Consegue pegar os traços. Olha o tamanho desse aqui já, velho. Já cresceu já, criatura? Já cresceu já, irmão? Da hora. Onde é que estão os outros? Tem outros que são pequenininhos esses dois aqui, mano. Encarecia todos eles. Peguei cor B. Ah, maravilha. Peguei cor A. Era o que eu tava querendo pra criar mais um. Espécies. Ah, eu vou criar mais um, caras. Vamos criar mais um? Espécie 3 é o que nós não temos? Só deixa eu confirmar. Espécie 2. Espécie 1, espécie 1. É, o espécie 3 que eu preciso. Não sei se eu acho que com espécie 3 é com bicho de seda. Eu acho. Deixa eu dar uma olhada e ver o que eu consigo fazer ainda. Saber onde é que eu coloquei. Na verdade, não foi pra extração não, mas tudo bem. Espécie 1, espécie 3. Tem mais uma cor A aqui que dá pra fazer alguma coisa também. Vou pegar um pouco de cor B. Fazer uns bichos com as cores diferentes. Vou pegar isso aqui. Informações sobre características genéticas. Isso aqui é uma variante. Também interessante. Tamanho 4. Isso aqui vai ser grande. Ok, vamos ver se a gente consegue fazer um bichão maior. Tamanho 4. Vamos fazer uma espécie 3. Que é uma espécie que a gente não fez ainda. Vamos colocar essa cor aqui como predominante. E vamos colocar uma cor assim como a B. Traço aqui. Uma variante. Tá, vamos colocar esse aqui. O que que faltou? Faltou bioluminescência. Deve ter alguma coisa com bioluminescência, né? Bem, coloca essas 5. E faltou um padrão de pele pra deixar ele completinho. Cor do padrão de pele. Eu só preciso do padrão de pele, na verdade. Tudo bem. É mais um. Será que eu consigo fazer mais um ainda? Não sei se vai ter suficiente. Deu sim. Deu pra fazer mais um. Maravilha. Temos mais dois bichinhos. Deixa eu guardar esses caras aqui agora. Joia. Topsera, mano. Cada bichinho desse que a gente cria é mil de pont... É mais multiplicador de mil. É como se soltasse um foguete quase. Foguete dá 1750. Mas é como quase se fosse, né? Aqui a gente vai colocar um tamanho... Esse aqui deve ser louco, hein? Aí, ó. Esse veio até peludo, mano. Com pelo nas costas. Ah, que da hora. Aí, ó. Um ZTzinho muito doido, velho. Massa. Massa demais. Deixa eu ver como é que estão de comilha. Tá bom. E aqui, mano. Aqui só tem um. Aqui onde é que só tem um. Aqui só tem um. Ah, cabritinho. Ó, esse aqui, quando ele ficar grande, vai dar pra montar nisso aqui, ó. Olha, esse aqui é a terceira espécie, então. Ok? Dá pra acariciar você, não, mano? Esse aqui não aparece nada pra acariciar, mano. Caraca, mano. Vem umas coisas muito estranhas, cara. Uns bicho muito esquisitos, velho. Não vai sair, mano. É, eu fiz exatamente pra vocês não sair. Vai lá pro meio, lá, ó. Ok. Bom, tá cheio de bichinho, cheio de... Nossa, isso aqui tem a impressão que tá cada vez maior esse bicho aqui. E esse aqui vai ficar empacado aqui, irmãozinho? Acariciar a arquitetura. Ele me deu um corde padrão de pele. Ok. Gente, com isso, chegamos ao final de mais um episódio do vigésimo quarto episódio aqui de Planet Crafter, versão 1.0, versão de lançamento. Acredito que, como eu disse, estejamos com tudo pronto, tudo feito. Agora é só exponenciar isso aqui pra gente atingir os 5 trilhões o mais rápido possível, conseguir criar ainda, ou descobrir, isso aqui eu passo em off, porque a gente já passou lá, então eu tenho que colocar naquela bola alaranjada, amarela lá, eu imagino, pra ver essa questão das chaves. Mas, devo fazer um episódio ainda, como eu disse, quando a gente estiver ali nos 3 trilhões, 3,5 por ali, pra gente ver como é que tá o processo das coisas. Esse aqui, como eu disse, tá enchendo, mas a grana não é suficiente, ó, 37.500. Se eu for comprar um desse cara aqui, já é 25 conto. O drone T2, 12 conto vai desbloquear o drone T2. Vai ser um pouco melhor, talvez, do que o T1, mas eu já tô com muito recurso, não sei se vai ter necessidade. Mas devo, talvez, comprar esse projetor aqui ainda e essa fonte, mas assim que eu tiver um pouquinho mais de grana, isso aqui a gente pode tentar fazer no episódio seguinte. Mas, acredito que muito mais não falte pra gente fazer e pra gente completar 100% esse processo aqui de terraformação. No mais, minha gente, vou só tomar uma água aqui. No mais, minha gente, eu vou me despedindo aqui desse 24º episódio. Valeu demais mesmo, eu queria ficar ali em cima pra ver se eu conseguia pegar uma visão diferente. O que eu posso fazer no episódio seguinte é a gente dar uma decorada nesse planeta, nessa parte ao redor da base. Acho que eu poderia colocar umas árvores aqui agora sim, ó. Agora que a gente definiu esse espaço aqui, os animaizinhos, a gente poderia colocar umas árvores ao redor, fazer mais uma extensão desse negócio aqui pra água, pra gente colocar mais alguns coletores ali, algumas coisas. Enfim, podia fazer algumas decoraçõezinhas, mas o que era necessário fazer até o momento, eu acredito que esteja feito. Podemos explorar mais o portal, talvez, no próximo episódio, fazer mais algumas coisas relacionadas a isso. Mas criar mais alguns animais, soltar mais alguns foguetes, essas coisas do tipo, né? Acho que animal vai ter pra caramba, porque quanto mais a gente acaricia aqui, mais traço genético a gente pega de tudo que é tipo, então vai ficar fácil pra gente criar os animais aqui o tempo inteiro. Sem maiores problemas, encher bem isso aqui com 5 cada uma delas, já vai ser 20 animais e devo criar mais algumas, então vai de boa, vai de boa. No mais, gente, muito obrigado mais uma vez aí pela presença de todo mundo que chegou até o final deste 24º episódio. Nos encontramos nos próximos vídeos, nos próximos episódios, valeu mesmo, aquele grande abraço, gente, qualquer coisa, deixa aqui nos comentários, né? Obrigado, gente, até os próximos vídeos, eu sou o Fuga, valeu, falou e eu fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho